O Cruzeiro inaugurou nesta segunda-feira o novo espaço administrativo dentro da WeWork, no Boulevard Shopping, região leste de Belo Horizonte. O prédio da Rua dos Timbiras, no Barro Preto, região centro-sul, foi quase todo esvaziado. A mudança tem como objetivo principal a redução de custos. O Cruzeiro, que vive grave crise financeira, garante que a iniciativa permitirá a economia anual de mais de R$ 2 milhões em gastos com manutenção e despesas fixas. Segundo o Cruzeiro, a mudança não implica em uma venda de patrimônio por parte do clube, que terá em sua sede administrativa, avaliada em R$ 70 milhões, a oportunidade de geração de novas receitas. A diretoria pretende alugar o espaço. Atualmente, 180 colaboradores trabalham de forma direta e indireta para o Cruzeiro. Na WeWork, o clube possui espaço com otimização para até 240 pessoas. Os colaboradores do Cruzeiro também terão acesso livre e poderão trabalhar em qualquer uma das quase 860 unidades da WeWork espalhadas pelo mundo. Legenda Adriana Zanotto